oi pessoal que marcos 8 eu não vou jogar sem minecraft falso tem que escolher esse aqui né deixa eu ver ó que legal vou por esse espantado doido ah já tá molando antigamente eu já tinha esse jogo então é né tem aquele mundo com a minha vaga vamos lá tem survival que é uma pessoa muito importante que vai vir deixa eu deixar esse aqui pronto por enquanto é só depois uma pessoa muito importante vai aparecer e vocês vão gostar vou deixar o link dele no comentário e no nome do vídeo é a primeira coisa que eu faço é o que? isso mesmo pegar o que você falou agora o que eu tô pegando sua mente me trostece você já pensou merda não foi? oita abóbora ó velho até vem com ó deu ó velho vai ser útil vai ser útil vai ser útil vai ser útil achei útil pra eu botar na minha cabeça não vai ser útil não vai ser útil prontíssimo prontíssimo olha o que eu vou fazer pegar mais madeira uma coisa que vocês não fazem pega só sem madeira e depois a abóbora e depois pega mais madeira diferente isso é uma coisa que você não faz esse jogo tem muito comercial o que eu acho que eu faço com a bóbora deixa eu ver aqui dá pra fazer com a bóbora dá pra fazer semente mas eu não quero vamos andar pra lá que eu acho que vai ter comida pelo minuto eu pensei que eu ia cair no buraco mas esquece esquece isso é aqui essa vai ser isso aqui é a sua cama branca e macia só três porrete vem cá ovelha gente eu vou dizer que uma pessoa não vai vir mais por causa que o minecraft dela não deu pra baixar é por causa disso foi por causa disso que ela não vai ele né não vai entrar mais não tem que jogar vivo tem desculpa gente se eu ouvi a voz de Mateus sim era a pessoa que ia entrar era Mateus mas o jogo não deu então opa gente foi mal interrompou as suas lives aí que live peço desculpas foi mal tchau dá um tapa na gostosa isso assim é é meu não participar desse vídeo senão vai ter muitas vinhos vamos chamar não porque você não quer me dar vinhos gente por favor me dê vinhos até porque senão minha carne oi tá ficando estranho senão essa minha madeira vai se não a madeira vai pegar fogo de tristeza de tristeza ó Mateus gostosa ó Mateus 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 voltei voltei come 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 leitãozinho 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 vamos lá de bobagem vamos lá vamos fazer meus itens tega 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 como eu já tô com pressa que daqui a pouco eu não vai pra outro jogo é gente eu fui mal aqui mas eu tô porque nós já pôs não vai pra outro jogo online eu só vou fazer vou matar esse porco e comer e vou fazer uma coisa bem melhor antes de ir embora eu vou subir essa montanha essa torre bem alta eu vou fazer um bom para celular agora sim gente aqui na gente eu falei Essa montanha é bem grande Pera aí, rapaz Você pode ouvir, Matheus? Vamos ver só o que você tá aí Vai pra lá E pronto Já tô aqui Deixa eu ver que tem mais bloco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou cair lá embaixo E que eu não caí E que eu caí Tocar no chão primeiro E você não deixar o like E se inscrever no canal Eu vou pra sua casa e se inscrever Batata na sua casa No seu banheiro, ok? Vamos 1, 2, 3 Deixa o like e se inscreve no canal rápido